Estamos aqui no Yacht Club fazendo o Bulbo do NS-14 para adaptar no NS-14, ou seja, um barco, o primeiro barco brasileiro de vela adaptada. Aqui é o Bulbo, um Bulbo pensando mais ou menos 100 kg. Utilizando o material para fazer esse Bulbo, nós estamos utilizando aqui tubos de PVC para, dessa forma, gastando bem menos. Esse tubo de PVC nós esquentamos ele, transformamos ele numa chapa, uma chapa reta, que é essa chapa aqui, que é essa chapa aqui, né, como desenho do Bulbo. Aqui utilizando PVC aqui e utilizando PVC aqui para fazer as uma caverna e tal. Posteriormente vamos utilizar essas varetas de, para fazer o shape, cobrir aqui depois um laminado, pintar e tirar a forma, a forma do Bulbo em fibra de fio e depois tirar um Bulbo em chumbo em fibra de fio e depois fazer uma forma em seguida para fazer o Bulbo em chumbo, com 100 kg. Tudo bom? Estou utilizando muito essa maquininha aqui ó, para colagem. para colagem.